Eu sou a Andréa Lúcia Braga Vieira Rodrigues e eu trabalho na Facens há 27 anos, primeiro como professora e agora professora e coordenadora também aqui da Facens. Na verdade, não são bem 27 anos, tá? São 36 anos. Você vai falar como? Como assim 36? Meu primeiro contato com a Facens foi quando eu tinha 17 anos e eu vim para a Facens para fazer faculdade. Fui aluna da Facens, estudei engenharia elétrica e foi esse meu primeiro contato que eu tive com a Facens. Me formei, fiquei quatro anos fora e retornei já como professora e agora também como coordenadora. Não tem como falar da Facens sem falar da minha vida, da minha história de vida, da minha trajetória. Inclusive como mãe, porque eu tenho três filhos, dois formados na Facens e a mais nova estudando aqui na Facens também. Então a Facens, ela faz parte não só da minha vida, mas da vida de toda a minha família. Poder participar dos 45 anos da Facens é uma honra, uma honra muito grande, um prazer. É assim, é a minha vida, tá? É a minha vida. Então é muita felicidade. E eu fico muito, muito contente de poder fazer parte, né? Um pouquinho mais dessa história. Eu desejo muito, né? Mais 45 e muito mais, porque estar aqui na Facens, estar com vocês é ótimo, é maravilhoso. E eu tenho certeza que todo mundo que vem pra cá se sente assim também. Então, que venham mais 45, mais 90, com muita felicidade, com muito sucesso, principalmente. Eu sou Antônio Walter Barbero, mais conhecido como Teco Barbero. Sou jornalista, fotógrafo e trabalho no setor de produção de conteúdo. Tenho 40 anos e tenho 16 anos de Facens. Bom, os meus 16 anos de Facens são incríveis pra mim, porque a Facens é o meu primeiro emprego. Então, quem me abriu as portas foi a Facens. Aqui, eu aprendi muito e aprendo todos os dias. Desde o início do meu trabalho aqui, lá em 2005, até o momento. Cresci muito no pessoal e no profissional. Porque como foi o meu primeiro emprego, e é até hoje, Eu conheci pessoas, eu me emocionei com vários eventos que a gente fez aqui. E tenho muito orgulho de trabalhar com a Facens. Com certeza, a Facens merece todos os parabéns, todas as homenagens, né? Porque é uma grande instituição. E eu desejo muita sorte pra Facens, que ela tenha cada vez mais inovação, cada vez mais espírito de equipe. E que nos últimos, nos próximos 45 anos, ela ainda seja cada vez melhor. Parabéns, Facens. Sou o Ricardo Silva Santos. Trabalho na manutenção aqui da Facens. Tô aqui há 18 anos. Estudei aqui. Eu já era funcionário. Optei por ficar. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Tudo que eu adquiri, desde a parte educação, né? E cuidar da minha família, foi em prol disso. Tanto que a minha esposa estuda aqui e a minha filha também. Acho que só tem eu e um primo que se formou recentemente como engenheiro também. E é de uma família que tem 18... Eu tenho 18 tios, é muita gente. Então, eu tenho muitos primos, a família é grande. Pra ter 1% formado, então eu me sinto muito feliz por isso. A gente abriu portas aí que os meus tios não conseguiram, né? Então, eu fico feliz. É gratificante falar em prol de tudo isso, né? Que se eu for pensar na Facens hoje, é isso. Se eu não estivesse aqui, talvez não teria atingido essa marca tão significativa na minha vida. Desde os professores, os funcionários, todo mundo sempre apoiou muito, então... Isso ajudou muito também. Porque é uma faculdade difícil, não é fácil, né? É uma das mais conceituadas no país, então... É um nível muito forte de educação aqui da Facens. É um local agradabilíssimo de se trabalhar, né? Tenho grandes amigos, amigas, excelentes profissionais. Enfim, tive vários momentos que durante a própria carreira, né? Foi proporcionada. Então, foi um marco na minha vida poder fazer parte de tudo isso e estar aqui até hoje. Ainda tem muita coisa a fazer, né? A se projetar na história, né? Então, o que eu desejo, o que eu estimo é que cada vez mais a gente atinja novos degraus de conhecimento, tecnologia. Agora, na parte de saúde também, né? Isso é muito importante, né? E muito bacana também fazer parte disso, né? Então, é o que eu estimo. Estar cada vez mais em busca de novos desafios. Meu nome é Meire. Eu trabalho desde que eu cheguei aqui na Facens, na Secretaria Acadêmica. Eu, no último dia 5 de julho, completei 20 anos de Facens. A gente acompanhou todo o crescimento da Facens. Eu tenho muito orgulho em dizer que quando eu cheguei aqui, a Facens tinha três cursos. Hoje, a Facens tem 13 cursos. E participar dessa evolução, desse processo todo é muito gratificante. É muito bacana. Quando eu paro para pensar, assim, né? Por exemplo, de todos os engenheiros formados pela Facens, exceto os cursos de Engenharia Civil e Elétrica que já existiam quando eu entrei aqui, eu tive a alegria de participar, de organizar e participar junto com o meu time e toda a equipe da Facens, da colação de todos. De todos. Então, quando eu paro para pensar, e o maior presente para a gente, que faz tudo com muito carinho, com muito amor, é quando você encontra um aluno da Facens, né? Sorocaba, apesar de ser uma cidade grande, ao mesmo tempo é pequena. Então, sempre que você está se deparando com alguém que te conhece, que foi aluno da Facens, é muito gostoso isso. Aqui também, entre os funcionários, né? A gente acompanhou aqueles funcionários que entraram aqui, hoje são engenheiros ocupando grandes cargos, né? É muito gostoso. A Facens já formou 7.140 profissionais. Desses, 7.010 engenheiros. Eu participei da colação de 77% desse número. Então, são muitos engenheiros que eu tive a honra de participar com os diretores, agora reitores, né? Nas colações de grau. Eu sou casada com o Paulo, que se formou aqui na Facens, engenheira eletricista. Então, tem todo um envolvimento, né? Tanto na vida profissional, como na vida pessoal. Facens, feliz aniversário. Desejo muitas e muitas alegrias ainda, muitas e muitas realizações. Agora a gente vai entrar na área da saúde, né? Então, eu também vou poder participar disso. Até então, só engenharia, só exatas. Agora a gente vai poder participar aí da área da saúde também. E é como se fosse um bebezinho que está nascendo, né? E a gente poder participar disso também é muito legal. Então, eu desejo todo sucesso do mundo. Muita alegria, muito sucesso. E para toda a equipe da Facens, que a gente trabalha, uns a gente trabalha mais próximo todos os dias, outros não. Mas eu acho que o que a Facens tem de melhor é a sua equipe. Parabéns, Facens. Meu nome é Reginaldo. Trabalho na Facens já há 18 anos. Comecei ali no Quantos a Pagar. E hoje eu estou atuando como supervisor financeiro. A Facens, na minha vida profissional, quando eu cheguei aqui eu tinha 23 anos. Almejava ainda aprender muito, ainda cursava faculdade. E as coisas foram se desencadeando e acabei ficando todo esse tempo na Facens. Fui crescendo profissionalmente, assim como eu acompanhei o crescimento da Facens. Eu lembro bem quando eu cheguei aqui, nós tínhamos por volta de mil alunos. Hoje temos praticamente quase 5 mil alunos aí, né? Então eu fico muito feliz de poder participar do crescimento da faculdade junto com o meu crescimento profissional. Me casei, tive filhos. A minha vida pessoal é totalmente voltada para a Facens, né? Me sinto muito orgulhoso de poder participar disso. Como eu até disse, eu vi a Facens crescer, né? Não só na quantidade de alunos, mas a gente vê a estrutura, né? Física dela. O quanto a gente teve de crescimento em prédios, em laboratórios. E eu vejo com bons olhos ainda que a Facens ainda tem muito a crescer. Ela tem lastro aí para poder atingir um mercado muito grande na área de diversos cursos. Voltando um pouquinho do lado pessoal, a Facens me ajudou também com o curso que eu acabei fazendo aqui, de pós-graduação. Então foi muito importante na minha vida pessoal. Olhando como um ex-aluno, eu vejo que tem um lastro aí que dá para crescer muito ainda no ramo da educação. Eu quero desejar para a Facens, assim, muitos anos de vida. A gente sabe que as pessoas são importantes, mas a instituição, ela sempre fica, né? Às vezes entram pessoas, saem pessoas, mas a instituição, ela continua. Desejo que ela tenha, cresça cada vez mais. Seja uma referência no mercado. Continue sendo, né? Porque ela já é uma referência. E muita alegria para todos nós aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto